8 de maio de 2021, às 6h30 da manhã nos encontramos aqui na barra de retenção do Rio Jaguaribe você vê no fundo, Boca do Forno, Aracati e aqui no outro lado, você encontra Itaissaba estamos aqui nos limites, acompanhando a chegada das águas do Rio Jaguaribe e as informações oriundas do nosso amigo Luiz Lopes é de que lá em Jaguaruana, as águas continuam aumentando então isso significa dizer que a continuidade da subida do volume aqui será garantida por mais alguns dias e que Deus nos abençoe, que mande mais chuvas para os territórios de Limoeiro do Norte até os limites com Jaguaribeira, região de Alto Santo, região de Morada Nova para que nós possamos ter um volume satisfatório pedimos à população que sempre se faz presente aqui no Rio aconteceu casos aqui em anos anteriores de que cerca de 2 mil pessoas se reuniam aqui na margem do nosso rio, aqui nessa barragem, ambos os lados entre barracas, é uma aglomeração de pessoas fenomenal e agora diante do caso dessa doença nós pedimos às pessoas que venham mas ao chegar, ao se aglomerar, bote a máscara que ela é preventiva por alguns minutos e depois de 3 horas você já sabe a incomodação você passa a respirar gás carbônico e isso a grande mídia não fala portanto, prevenir-se com a máscara ao lado de pessoas e se puder evitar de vir, melhor ainda porque você sabe que vai encontrar centenas de pessoas digamos assim, em virtude da doença porque milhares, já sabemos que aglomerava então pessoal, queremos agradecer a Deus por tudo e mostrar aqui para os amigos lá do sertão nós estamos com a maré uma coincidência, a maré na Jusante ok? o amigo Júnior aí, aguardando a chegada do camurim bobinho hein Júnior, só aguardando o bichinho chegar e aqui a montante nós temos a água do Rio Jaguaribe chegando então para o pessoal do sertão ter um pouco de noção aqui na Jusante é a água salgada do mar ok? com um pouquinho de maré já e aqui a montante nós temos a água que está vindo da região de Jaguaribara chuvas das laterais de São João do Jaguaribe Limoeiro do Norte Tabuleiro que são da região da montante então essa água está chegando aqui agradecemos a Deus por isso e lembramos as pessoas que ao vir para cá traga a binominal a preventiva criminal a máscara previne durante alguns minutos depois de 3 horas de uso ela está lhe incomodando e você já não respira mais oxigênio e sim gás carbônico e isso a grande mídia não fala então se previna para que possamos evitar problemas de saúde conosco e com nossos familiares que Deus nos abençoe Eliezer colaborando com vocês agradecendo a Deus pela chegada das águas e esperamos que logo em breve nós possamos ter imagens aqui dessa praça maravilhosa que é a nossa barragem de retenção de Rio Jaguaribe a última que tem acesso ao mar então é um momento de graça que Deus nos possibilita de aqui estarmos e tentar aqui mostrar para vocês a frente da chegada do Riacho Araibu que nasce em Russas já tem ali as gaças nas margens as gaças já estão já fiscalizando o Riacho Araibu temos uma grande do lado de cá e as outras um tanto menor do lado de lá e no meio fica a chegada do Riacho Araibu aqui no Rio Jaguaribe nos limites de Itaissaba com Aracati lembrando para você que aqui acontece um fluxo de água muito forte quando esse Riacho corre com águas oriundas lá da região de Rússia Jaguaruana inclusive da região do Palhano quando vem pelo Rio Palhano que hoje é a entrada do Rio Palhano aqui no nosso Rio Jaguaribe então que Deus nos abençoe e que possamos ter sucesso lembrando ao querer vir ao Rio traga a preventiva criminal bote a máscara durante alguns minutos ao lado de pessoas e use o álcool 70 o álcool líquido para que você tenha mais garantia certo? aquela lamazinha não confio nela não ali é para enricar os grandes empresários e a grande mídia então use o álcool 70 e se previna boa sorte que Deus nos abençoe e que possamos prevenir a nossa saúde e que Deus nos abençoe